O assalto aconteceu por volta das nove da noite. Os suspeitos abordaram os funcionários da lanchonete e desse mercado que fica ao lado. Muito susto, muito susto mesmo. A gente ficou assim paralisado. Eles anunciaram o assalto, pulou o balcão, abriu o caixa e levou o que tinha. O menorzinho abordou o nosso chapeiro, levou o boné dele, pediu o celular, mas não tinha, pediu o relógio, não deu tempo dele tirar o relógio e saíram em direção ao Vale Verde. Segundo essa mulher que trabalha na rua, três deles estavam com um revólver e um com uma faca. O que mais chamou a atenção era que um dos suspeitos que estava armado parecia ser uma criança e ter menos de 10 anos de idade. O que mais me marcou foi isso, foi essa criança de 9 anos, porque eu tenho um netinho de 8 anos e ele tem a altura mais ou menos do meu netinho. Para mim foi um choque muito grande de ver uma criança com uma arma na mão. Depois de assaltar a lanchonete, os suspeitos seguiram por essa rua. Eles abordaram uma mulher e levaram o celular dela. Um deles foi preso pela polícia. Com o rapaz foi encontrado ainda as moedas que foram levadas do estabelecimento. Em sete meses de funcionamento, essa foi a primeira vez que a lanchonete foi assaltada. Depois do susto, eles esperam continuar o trabalho. Bola pra frente. Com muita fé em Deus e proteção deles só.